Uma das gratas revelações do Rádio Esportivo Baiano nos últimos anos, o comentário esportivo Caio Leone, está de saída da equipe dos Galáticos, equipe esportiva da Rádio Itapu FM, 97,5 MHz, emissora do segmento Eclético Heats, que pertence ao sistema Nordeste de comunicação. O novo destino do Leone será a Rádio Sociedade da Bahia, a M740 e a FM72,5, onde substituirá o também comentarista Pedro Santo Centocé, que está deixando a emissora do Grupo Record a caminho da Rádio Atarde FM, 73,9. Vale ressaltar que Caio Leone também está como comentarista do No Campo do 4, programa esportivo da TV Aratu, que é afiliado da SBT na Bahia, que é exibido no canal oficial da emissora no YouTube, com participação diária na programação. Então está aí, sucesso aí para o Leone, o Caio Leone, que deixou a Itapuã e vai para a Sociedade da Bahia e continua na Aratu aí, no programa No Campo do 4, também nos outros programas falando sobre o esporte baiano. Então está a informação do Davi Ribeiro, do Presépio 1, parabéns, sucesso para ele aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, escrever e compartilhar, arroba falar mais online.